Para fazer, o futebol é futebol, futebol é futebol! Enfrentar o Fluminense e as ideias do Fernando, sem abdicar as nossas ideias, é um desafio que temos pela frente e que vamos pôr em prática e que esperamos ter sucesso. Assim como o Fernando Diniz também espera ter sucesso naquilo que vai colocar em campo. Como vamos fazer? Vamos continuar a fazer aquilo que temos feito. Nós não podemos andar a inverter caminhos em função daquilo que são os nossos adversários. Nós retificamos e ajustamos caminhos, não invertemos caminhos. Portanto, esperem um Botafogo na mesma linha daquilo que apresentou... Eu não tenho como referência o último jogo. O último jogo só pode ser a referência de uma equipa que quer muito e que não desiste nunca. E assim como referência, às vezes, o Futebol vamos ajustá-lo. A partir do outro jogo, o Futebol tem outras coisas. E aí